Esse daqui é o Sharingan do Infinito, um dos modos mais fortes e proibidos da Naruto Jedi. Mas e se eu te falar que tem um modo mais forte do que o Sharingan do Infinito? Estou falando do modo mais forte de toda Naruto Jedi. E vai ser ele que eu vou conseguir hoje. Então sejam todos bem-vindos a Naruto Jedi Multiverso. Opa, e aí meus loucinhos e louquinhas, tudo bem? Bom, aqui na Naruto Jedi eu já sou muito poderoso. Até porque eu tenho o modo Deus da Biju com Karma. Sim galera, esse daqui é o Deus de todas as Bijus. Mas eu descobri que tem um modo mais poderoso do que esse. E meus amigos, eu estou falando nada mais nada menos do que o Sharingan do Infinito. E pra fazer esse Sharingan do Infinito, a gente precisa de nada mais nada menos 7 deuses universais ou 8. 3, 6, é 8. É, eu sou bem ruim em matemática mesmo. Porém, eu já tinha tudo encaminhado pra fazer esses deuses. Até porque o Deus da Biju também é feito com esse deus. E eu tinha diversos deuses Otsutsuki, pode ver que agora eu só tenho um. Então eu acho que eu consigo tá fazendo esse modo. Até porque se eu descer aqui, eu consigo pegar mais um dele. Beleza, eu já tenho um. E aqui na minha caixa de modos eu tenho alguns, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, 8 desses deuses eu já tenho. O que tá faltando pra eu fazer são jogãs. E no caso eu tenho um jogã aqui. Então eu preciso tá fazendo o resto dos jogãs. E, Bruno? Opa, Crazy! E aí, mano? Tipo... Ô, Crazy! É o seguinte, eu vim aqui pra te convocar, na verdade. Não é nem algo muito sério ainda. Mas eu vou te convocar pra uma reunião com todos que jogam nesse mapa. Todo mundo mesmo? Tem que ir na reunião? Todo mundo? Cara, ó, é o seguinte. Eu acho que o melhor lugar vai ser a loja. Porque é onde todo mundo chegou e tal, você tá ligado? Ah, pode ser. Então você consegue esperar só um minutinho pra eu fazer só alguns jogãs? Cara, quando você estiver pronto, você vai lá pra loja, demorou? Ah, beleza, então. Então fechou. Falou. Caramba, rapaziada, que doideira. Vai ter uma reunião. Faz tempo que isso não acontece. A última vez foi quando o Goten foi banido. Mas vamos pegar os meus chakras. Nossa senhora, meu Deus, buguei legal. Vamos pegar os meus chakras pra tá fazendo o meu modo. Aliás, eu quero ficar no drip, né? Beleza, vamos abrir aqui meu baú de chakras. Eu vou pegar... Diga chakras. Ah, eu vou pegar um pack de cada, cara. Nossa, na real, eu vou pegar muitos packs de tudo pra mandar bem a real. Beleza, peguei bastante packs aqui. E pra fazer o sharingan, o que eu preciso mesmo? Que eu acho que nem preciso fazer o jogã. Ah, eu só preciso de um sharingan, cara. É só um sharingan que eu preciso. E aqui na frente já tem um Uchiha. Meu Deus, GG. Eu achando que eu ia precisar fazer jogã e eu nem vou precisar. Calma aí, borra, valeu. Nossa, eu tô muito burrinho, galera. Ó, vou fazer aqui um sharingan. Vou pegar todos esses deuses que estão aqui guardados. E agora eu vou fazer o sharingan do infinito. Que pra quem não sabe, é o modo proibido da Naruto Jedi. E vamos agora testar a força dele. E toma, meu Deus, 50 de força. Sharingan do infinito, que isso? Cara, eu quero testar essa força. Eu preciso testar essa força. Tá, aqui eu tenho bastante bosses. Naruto Barinhon. E eu quero ver se eu consigo derrotar o Naruto Barinhon na mão, cara. Ó, vou soltar o Naruto Barinhon aqui. Vamos ver na mão. O quê? O quê? Um tapa! Foi um tapa, cara! Meu Deus, depois dessa eu vou até pra reunião. Que isso? Por isso, eu precisava fazer um teste contigo só de dar um tapa. Posso? Ah, pode, à vontade. Ai! Beleza. Que isso? Tá, você não perdeu vida? Não, eu perdi, mas eu regenero. Tá explicado por que você não perdeu vida. Ah, o nosso modo é o mesmo. Eu tô pegando os seus olhos. Ah, sua filantra. Ó, se liga, mas você perde e recupera, ó. Toma, tá vendo? Vai, pode bater, pode bater. Ó, fica vendo que sua regeneração vai tá lá vindo firme, ó. Faz sentido. E você também funciona? Você não morre de forma nenhuma? Não, porque, bom, esse é o poder do infinito, né, cara? Digamos que é o poder imortal, né? É, é, eu acho que é. Bom, eu acho que nós dois tá imortal, então. Que cara esquisito, veio aqui, se transformou, me bateu e foi embora do local da reunião. Bom, não sei de mais nada o que tá acontecendo nesse mundo, mas vou continuar esperando, né, a reunião. Até porque eu tô bem curioso pra saber o que vai acontecer. Então todo mundo se reuniu pra famosa reunião. E eu não vejo a hora de se começar, né? Até porque já tá enrolando demais. Bom, eu chamei todos vocês aqui, porque eu quero dizer que hoje é o fim dessa historinha de vocês ficarem jogando no meu mapa. Tá na hora de todo mundo voltar embora pra casa. Então, finalmente, tá na hora do plano Olho da Lua. Guedo mazou! Ai! Oxi! Meu Deus, onde eu tô? E... Oxi, por que meu olho tá desse jeito e tem... Uma cabeça do Bruninho... Cara, o que que você fez? Opa, amigo! E aí, cara? O que que é isso que tá acontecendo aqui? Bom, Crazy, seja bem-vindo ao meu mundo. E agora, você tem que voltar pro seu universo, cara. Eu já cansei da sua existência no meu mapa. Então, é o seguinte. Preciso de duas coisas suas. Duas coisas minhas? Tá, pode falar. Preciso que você consiga o Baryon Nika, que no caso é o modo do One Piece. E também quero que você derrote a Jube corrompida. A Jube corrompida? Exatamente. Depois disso, você está liberado desse mundo e você finalmente vai poder ir embora. Meu Deus, cara! Meu olho, ele evoluiu, eu acho, de alguma forma. E eu tenho que derrotar a Jube corrompida. Que isso? E também fazer o modo Nika. E desse jeito, eu posso voltar pra casa. Esse mundo tá tremendo muito, fazendo muitos barulhos. Então, eu acho que o mundo está acabando, cara. Meu Deus do céu. Bom, eu vou logo ir pra Rage pra conseguir derrotar a minha Jube. Nossa, ela já tá aqui. Que isso? É uma Jube vermelha? Que isso? Que Jube feia, cara. Jube corrompida. Tá, eu acho que é 5 milhões de vida. É, eu não faço ideia de qual o número é aquele. Mas eu vou tentar bater nela aqui, cara. Já pensou se eu derroto ela e volto pra minha casa? Tá, eu tô conseguindo dar bastante dano nela. Nossa, mas que isso? Essa Jube é muito poderosa. Nossa, ela não toma dano. Que isso? Olha isso! A Jube não toma dano, rapaziada. Tá, tô conseguindo bater nela. É um pouco difícil, mas dá pra bater. Tá, consegui acertar aqui ela no combo. Ela até agora não tirou nada de vida meu. Então tá bem de boa. Tá, beleza. Vamos voltar aqui e vamos bater mais na Jube. Cara, ela é bem forte. Eu não consigo dar muito dano nela. Eita, poxa. Calma, tem que tomar cuidado. Ó, porque ó, eu dou um tapa nela e ela não consigo dar 2 em sequência, ó. Eu só consigo 1 e para, ó. 1 e para. Nossa, essa luta aqui contra a Jube vai ser uma loucura então, galera. Vai ser uma prova de resistência. Mas beleza, tô conseguindo derrotar aqui ela. Nossa, ela tá começando a tirar vida. Ela tá começando a tirar vida porque o meu regém tá vindo comendo, galera. Ela tá começando a tirar vida. Nossa, é bom até eu comer uns pães aqui, cara. Porque senão ela vai me derrotar. Meu Deus, essa Jube é muito forte. Tá, mas vamos voltar. Tá, vamos derrotar ela. Cara, eu vou derrotar. Meu Deus, ela me derrubou. Uh, será que aqui dá pra ficar o Plane batendo? Não sei. Ah, não, não dá. É meio arriscado. Nossa. Para de me combater, Jube miserável. Você vai cair na embaixo. Nossa, eu não consigo onde... Não sei onde acertar ela. Calma aí, eu vou ter que reativar meu modo. Boa. Tá, vamos voltar. Vamos voltar aqui, arrebentando a Jube. Cara, o problema é que ela não toma muitos danos em sequência. Senão ela já teria sido derrotada. Só dá pra bater uma vez nela e depois sem cooldown, cara. Isso é o problema. Tá, eu tenho que tomar cuidado com ela me batendo, porque senão aqui ela vai me derrotar. Nossa, olha isso. Meu Deus, eu acho que ela mudou de forma. Olha aqui as costas dela, ficou diferente. Tá, eu vou derrotar. Nossa, rapaziada, eu tô batendo muito nela, cara. E ela mudou de forma, eu acho. Que isso? Mas ela tá quase sendo derrotada. Tá, eu tenho que tomar cuidado. Tá, vai ser ela ou eu. Vai ser ela ou eu. Vai ser um dos dois. Daqui eu não vou sair, mesmo ela me batendo bastante. Tá, eu tenho que ficar batendo e pulando pra ela não me acertar. Beleza, vamos, 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 derrotei. Boa. Ai, galera. Eu derrotei ela e que isso? Tá, a raid acabou. Bom, meu primeiro passo foi dado. E agora só falta eu fazer o deus Nika. E pra isso eu preciso fazer o procurado do Luffy. E o chapéu de palha se faz com fruto. E o fruto se faz com chakra natural. Bom, eu acho que esse mundo aqui tá meio esquisito, né? Até porque, tipo, não tem minha mesa de encantamento aqui. E o que eu tiro os inscritos e tá com poucos inscritos. Mas tem o meu barco. Talvez tenha meus chakras no barco, né? Esperança é a última que morre. Olha, nem meus motos tem aqui, mas tem os baús ainda. Meu baú de moda não tem nada, praticamente, galera. Bom, mas talvez alguns chakras eu devo ter, né? É, eu tenho bastante chakra, galera. Então eu vou ter que usar tudo isso, eu acho. Já vou aproveitar e também pegar o meu invocador. Que provavelmente eu devo ter nesse baú aqui de boss. Ih, não, não tenho. Então eu vou ter que derrotar um Orochimaru. Tá, não tem problema, galera. Eu tô quase voltando pra minha casa. Eu tô muito ansioso pra voltar. Eu vou ter que fazer oito desses frutos. Faço oito chapéus de palha. E que é isso? Eu já consigo. Na onde eu tinha esse invocador? Oxe, eu tenho 30 invocador aqui e nem eu sabia. Beleza, vamos pegar aqui. Vamos colocar o deus Nika. Meu Deus, olha ele. Nossa, tá. E agora eu tenho que derrotar ele. Ah, mas ele é bem fraquinho comparado a Juby, galera. Comparado a Juby, ele não é nada. Ah, já era. Olha aqui o modo dele. E agora, quando eu ativar esse modo, eu vou voltar pra casa. Então, vamos, amigos.